Olá galerinha, estamos começando aqui mais um dia aqui no serviço aqui na fazenda galerinha olha só, olha como é bonita essa fazenda, olha ali embaixo tem ganso, galinha, capote e tudo mais tudo mais um pouco. Galerinha, grande assunto aqui, eu vim aqui a limpezinha aqui nesse quartinho aqui da bagunça galerinha, tem todo tipo de coisa aqui, é tinta, é cano, tem aqui um sujeirinho aqui vou dar uma variedinha aqui e deixar mais um medo, porque não tem como deixar limpo, limpo, limpo não porque tá muito feio aqui e o tempo é curto e hoje graças a Deus é só até meio dia. É isso aí galerinha logo, 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 logo mais eu volto aqui e lá ele passou um metro ali ó, meu amigo neto ali ó, fera meta olha lá ó, olha aí, trabalhadorzão aqui, soldador aqui, ferreiro, chamei de ferreiro. Logo, logo eu volto com mais vídeo pra vocês já, tá aqui já mais ou menos. Alô galerinha, agora num pedacinho aí, eu volto já e aí, voltei galerinha, voltei novamente. Pronto galerinha, terminei aqui a limpeza aqui e assim por cima aí galerinha, por cima que é muita coisa mas já tá, tá mais ou menos. Olha aí, já melhorou, melhorou uma coisinha né? Olha aí, tá vendo? Aqui tá uma sujeira danada olha aí ó, tá mais melhor. É isso aí galerinha, é o próximo vídeo, curte aí meu canal aí, me segue aí, deixa o seu joinha e deixa o comentário e ativa o sininho de notificação para mais vídeo. Falou galerinha, até o próximo vídeo.